Olá, esse daqui é mais um projeto Mestre em Casa, que é um material produzido pela Escola de Música do Estado de São Paulo. E essa é a série Dica do Mestre, que traz sugestões dos nossos professores para você se desenvolver nesse período aí de isolamento social. Eu sou Guilherme Ribeiro, sou pianista, acordeonista, professor da MESP, eu dou aula também de piano, de acordeão, de prática de conjunto, sou professor também do Consolatório Sousa Lima, trabalho fora da MESP tocando, gravando, produzindo. E hoje eu vou entrevistar a pianista Karen Fernandes, que também é professora da MESP. Olá, Karen. Olá, tudo bem, Guilherme? Tudo bom. Pessoal, eu sou a Karen Fernandes, como o Guilherme já falou, sou pianista. Na MESP eu dou aula de piano, erudito, laboratório de música contemporânea e música de câmara. Fora da MESP eu tenho alguns alunos particulares, mas eu tenho uma carreira como pianista, recitalista, às vezes faço conceitos com orquestra, faço muita música de câmara. E faço muita música contemporânea também. Já fiz várias estreias de peças novas brasileiras, estrangeiras, e toquei com vários grupos de música contemporânea aqui e fora do Brasil. Tenho vários CDs gravados com repertório contemporâneo, para quem quiser pesquisar. E é isso aí. E a gente está aqui hoje, então, para a gente dar umas dicas para os alunos. E aí eu pergunto para você, o que é que você sugere, o que é que você pensou para os alunos de piano nesse período aí de quarentena? O que você tem para dizer para os alunos de piano? Vou primeiro falar para quem quer estudar piano e ainda não estuda. Seja iniciante ou seja já de nível médio ou avançado, acho que é uma coisa importante. Se você tem condição de ter aula com alguém, ter aula com um bom professor, uma boa professora. Porque isso vai ser fundamental na sua vida, no seu desenvolvimento. Na Emesp, a gente tem os processos seletivos ao longo do ano, você também participa. E na área da gente, de piano, a gente vê muita gente chegando assim, que a gente vê que tem talento, mas é tremendamente mal orientado. Então, é muito importante o aluno ter essa consciência. Se ele quer ter aula com alguém, que tem condição de pagar a aula, procurar um bom professor, se informar, perguntar para profissionais de destaque. A gente, o tempo todo, eu tenho certeza que você também, Irene, sempre que alguém entra em contato com alguma dúvida, alguma ajuda, a gente sempre ajuda, né? Dar dicas, sei lá. Sim. Quem precisar me perguntar alguma coisa, pode perguntar pelas redes sociais e tal. Então, é muito importante. Se a pessoa não tem como pagar um professor ou não conseguiu ingressar numa escola boa, seguir pelo mesmo caminho, tentar conseguir dicas, o maior número de dicas possível para pessoas do meio profissional, né? Pessoas de destaque, para ela, pelo menos, se ela vai estudar sozinha, que tenha um conhecimento de que tipo de informação buscar, né? Porque a gente acha muita coisa na internet, até aplicativo para aprender piano no celular. E, assim, tem umas coisas péssimas, tem coisa que é ridícula, é péssima e vai acabar estragando o seu começo, né? Bom, aí outra dica que eu daria, aí já para quem já está estudando, que é uma coisa que eu acho muito importante, é o conhecimento básico de harmonia. E daí, assim, a harmonia básica que eu digo, assim, sei lá, dó maior, qual a escala de dó maior, a escala de lá menor? Pode parecer uma bobagem, mas tem muita gente, inclusive em nível médio, avançado, que ainda não tem... Às vezes, assim, eu falo, não, qual é a escala da tonalidade dessa sonata clássica que você está estudando? E a pessoa, às vezes, não consegue identificar. Então, eu acho que isso é um problema geral, assim, as pessoas não entenderem como é importante elas saberem de que material foi feita aquela peça que ela está estudando. Isso, assim, eu acho que acontece muito no meio do piano erudito. Eu acho que no piano popular deve ser diferente, porque vocês estão lidando o tempo todo com a improvisação, Então, você tem que saber que a corda que você está usando. Outra coisa, e essas dicas todas são gerais, né? Independente de nível, mas... Outra coisa que eu acho importante é trabalhar a leitura. E aí, a leitura que eu digo, é assim, a leitura mesmo. Você pegar peças que não são do seu repertório, não são peças do repertório que você está estudando agora, Pega uma por dia, bem mais, em geral, bem mais fáceis do que as peças que você está fazendo no seu repertório, E tenta ler mesmo. Ler, não é estudar, é ler. Pega, põe na sua frente, dá uma olhada, assim, geral, né? Tonalidade, ritmo, andamento, mais ou menos como está construída a composição. E sai tocando. Tenta tocar sem parar. Então, treinar leitura. É muito importante a leitura. E, assim, se você já tem um conhecimento de harmonia, de escala, de tonalidade, Quando você vai ler, você já tem uma facilidade a mais. Então, uma coisa está ligada à outra, né? Outra coisa que eu acho importante, Isso é algo que eu falo especificamente para os pianistas clássicos. Eu conheço muitos professores que não gostam que o aluno toque nada de ouvido. Então, assim, eles acham que o aluno só pode ler. Eu até entendo porque eles não gostam, mas eu acho que querer que o aluno não toque nada de ouvido, assim, não tem o menor cabimento. Porque se você é músico, você precisa ter um ouvido bom. Como que você é um músico que não escuta? Então, eu acho muito importante para os pianistas clássicos treinarem essa escuta, essa forma de tocar, assim, tentar, sei lá, tocar de vez em quando alguma coisa de ouvido. Uma peça, pode até ser do repertório clássico, uma peça mais fácil, tentar tocar de ouvido, né? Para treinar essa coisa do seu ouvido nele. E vocês fazem bastante, né? Tirar a música de ouvido, sei lá, vocês fazem. Mas os pianistas clássicos não, eles acham que eles precisam ler, 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 né? Então, essa parte fica um pouco debilitada. E, assim, nessa de ouvir, treinar a escuta, ouvir muito, né? E ouvir não só o repertório clássico, o repertório da música erudita, ouvir tudo, tudo mesmo, né? A gente, nós somos brasileiros, nós moramos num país com uma música rica, assim, todo mundo no mundo inteiro quer ouvir nossa música. E, às vezes, eu vejo estudantes de piano clássico que simplesmente não conhecem Chico Buarque, por exemplo. Ele é um compositor de música brasileira, de canções maravilhosas, com letras maravilhosas. E as pessoas, às vezes, conhecem a história de uma ópera de Mozart, mas não conhecem a própria cultura. Então, isso está claro. Ficou fechado no ambiente musical que ele lida, né? É, e, assim, como que a gente desenvolve um senso crítico, estético, artístico? Com informação, né? Exatamente. Assistindo, e não só música, gente. Assistir filmes de arte, exposição, fotografia, ler, sabe, assim, não fique fechado. Quer dizer, não, agora eu não posso falar isso porque a gente está em clareza. Mas, assim... Não fique fechado, fique fechado. Não, agora eu tenho que falar, fique fechado. Esperanto que mais abra sua mente, né? Isso, é isso. Assim, abra sua mente. Então, aproveita que você está em casa e assiste alguns filmes que você nunca assistiu. Tem vários streamings que estão disponibilizando filmes de arte gratuitamente. O Belas Artes até outro dia estava fazendo isso pela internet, você não precisa pagar. Livros, tem muito livro online. Sabe, assim, quando a gente voltar a poder sair, né? Tentar sair um pouco da casinha, assim. Isso ajuda muito a você desenvolver o seu senso estético e artístico. Tanto mais informação, quanto mais sensibilidade a gente absorver, mais a gente vai conseguir usar no nosso trabalho, né? Então, não é só ficar oito horas no piano. Isso vai te ajudar a ter dedos fantásticos. Mas você não é um artista do circo. Você não vai ficar exibindo sua técnica. Você tem que ser um artista, né? E, assim, por último, deixa eu ver o que mais que eu poderia falar. Ah, uma coisa importante. Isso aí já é mais para o pessoal de nível avançado. É de avançado. É entender que a sua técnica, todos os estudos técnicos que você tem, de agilidade, etc., eles têm que funcionar em função da sua musicalidade, da música que você quer fazer. Então, não adianta nada você tocar um estudo de propão super rápido Se você não trabalhar aquele toque, o timbre do piano, a dinâmica, o fraseado... Fraseado, né? Toda a parte emocional que você tenta colocar na música, não vai adiantar. Porque, assim, ainda mais hoje em dia. O que diferencia o grande intérprete, todos aqueles que ficaram e ainda estão, até hoje, pianistas, por exemplo, que já morreram e até hoje são considerados grandes intérpretes? É justamente a forma como eles mostravam a música. É a parte artística, né? É o artista, não é só a pessoa que reproduz. Porque a reprodução, o computador vai fazer muito melhor que você tenha certeza. Então, não é isso. A arte não é isso. É só a que dedica a isso. Muito legal. Essa última parte que você falou, buscar os filmes, os livros, enfim, partindo da música, ampliando o seu computador de escuta, acho que é uma dica que vale para todo mundo. E muito importante para os músicos também, para os pianistas, ou seja, as pessoas que lidam com o fazer artístico e, às vezes, tem um universo artístico ali pequeno, né? Então, aqueles que mais precisam dessa escuta ampla, desse conhecimento mais amplo, são, acho que, os artistas. No caso, os pianistas. Aqui a gente está direcionando esse bate-papo para os pianistas. Bom, Karen, é isso? Ótima dica, ótimas dicas aí. É legal. Então, eu agradeço a sua presença aqui, Karen Fernandes, pianista-professora da Emestre, Tom Jobim. E a gente encerra mais um Emestre em Casa, na série Dica do Mestre. Isso aí, gente. Obrigada, Guilherme. Fiquem todos bem. Tchau, tchau. Obrigado, Caralho. Tchau. Tchau. Tchau.